Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, dos sites Nitro Blog e Nitro Dungeon e esse é o Nitro Dicas, dicas e sugestões para escritores iniciantes. Agradeço vocês aguardarem, esse vídeo demorou bastante, estou trabalhando muito no meu romance, o Marca da Caveira, mas espero que vocês gostem do Nitro Dicas de hoje. Você pode acompanhar esse Nitro Dicas com roteiro em PDF no post desse vídeo no Nitro Blog. O link para o post está aqui nas anotações do YouTube. No Nitro Dicas 18, eu disse que uma cena se compõe alternando clipes privados e clipes públicos. Para a gente lembrar, clipes privados são as partes de uma cena focadas na experiência subjetiva do personagem POV, personagem ponto de vista. Ou seja, os clipes privados descrevem suas sensações físicas, suas reações instintivas e suas ações racionais. Os clipes públicos, eles são as partes de uma cena focada na realidade objetiva, de fora, ao redor do personagem POV. Ou seja, os clipes públicos descrevem as ações dos outros personagens e tudo aquilo que o personagem POV observa ao seu redor. Essa alternância de clipes públicos e privados, ela coloca o leitor dentro do corpo e da mente do seu personagem POV, aumentando a imersão na narrativa. Então, nesse Nitro Dicas de hoje, nós vamos aprender como é a estrutura de clipes públicos e clipes privados dentro de uma cena. Isso aí são os elementos, correntinhos, são os bloquinhos de Lego que a gente usa para fazer narrativa. Então, para isso, vamos analisar um parágrafo que alterna clipes públicos e clipes privados. Então, o tigre e o João. O tigre saltou da árvore e correu até o João. As entranhas do João gelaram, sua boca secou e a adrenalina despertou seus músculos com a delicadeza de um choque elétrico. João saltou para trás, sacou seu rifle e o colocou no ombro. Ele mirou no coração do tigre e apertou o gatilho. Morra, disse o João. A bala arrancou a orelha direita do tigre. Sangue jorrou em pulsos. O tigre rugiu e cambaleou, sacudiu a cabeça e por um momento pareceu que iria fugir. Mas rugiu novamente como se estivesse com ódio e saltou pelo ar, garras direcionadas para a garganta do João. Fim. Fim do João. Agora, vamos ver os clipes públicos e privados nessa minúscula cena. Clipe público. O tigre saltou da árvore e correu até o João. Esse é um clipe público que acontece fora do personagem POV, que nesse caso aqui é o João. O clipe público é sempre uma motivação externa e objetiva para o personagem POV. Clipe privado. As entranhas do João gelaram, sua boca secou e a adrenalina despertou seus músculos com a delicadeza de um choque elétrico. João saltou para trás, sacou seu rifle e colocou no ombro. Ele mirou no coração do tigre e apertou o gatilho. Morra, disse João. Esse é um clipe privado, que mostra a experiência subjetiva do João. Suas sensações, suas reações, suas ações. Um clipe privado é sempre uma reação a uma motivação do clipe público. A reação é interna e subjetiva, podendo levar a uma ação do personagem ponto de vista, que essa ação do personagem ponto de vista provocará outro clipe público, que vai ser externo e objetivo. Então, o clipe privado é interno, subjetivo, é relativo ao personagem POV, e o público é externo e objetivo, é o que o personagem vê. Até a falta de ação do personagem POV é considerada uma ação, que é a ação de não fazer nada. No final do texto do nosso exemplo, vem mais um clipe público, mostrando o que o personagem POV está vendo, o efeito das ações do João lá, no seu clipe privado. A bala arrancou a orelha direita do tigre. Sangue jorrou o impulso. O tigre rugiu e cambaleou, sacudiu a cabeça, e por um momento pareceu que ia fugir. Mas rugiu novamente, como se estivesse com ódio, e saltou em cima do João. Então, esse é mais um clipe público. Como organizar um clipe privado? Uma dica básica para o clipe privado é o seguinte. O que acontece primeiro, vem primeiro. Então, de volta para o exemplo. As entranhas de João gelaram, sua boca secou e a adrenalina despertou seus músicos com a delicadeza de um choque elétrico. João saltou para trás, sacou seu rifle e colocou no ombro. Ele mirou no coração do tigre, apertou o gatilho e morra, disse o João. Então, nessa parte aqui, vamos analisar essa parte. Primeiro, eu tenho sensações físicas. As entranhas gelando, a boca secando, a adrenalina correndo. Essa descrição vem primeiro porque acontece primeiro. A primeira coisa que acontece são as sensações físicas. Depois vem as reações instintivas. João saltou para trás, sacou o rifle e colocou no ombro. Nessa fase, nessa frase, vem depois das sensações, porque as reações são mais lentas do que as sensações físicas. É o que acontece primeiro, a sensação física. Ações e reações feitas sem pensar muito, reflexos físicos, gritos, ou ações treinadas há tanto tempo que ela não envolve o pensamento mais lento. Ela é mais automático. Também pode ser, você pode chamar de reações automáticas. Outros exemplos são saltos, esquivas, cotoveladas, socos, socos instintivos, gritos, risos nervosos, xingamentos automáticos. Isso aí vem em seguida. Em terceiro, são as ações racionais. O termo racional, nesse caso, é relativo às ações que envolvem algum tipo de raciocínio longo. Algum tipo de atividade mental que leva mais tempo. Memórias, lembranças, falas, xingamentos, declaração de amor, comentário. Isso aí vai vir depois. Precisa ter esses três? Toda vez tem que ter esses três elementos? Não. Depende da situação. Às vezes vai ter só ação racional. Às vezes vai ter uma sensação física. Mas esses três elementos geram, vai depender da situação, mas geram mais imersão. Então vamos dar um exemplo para ficar bem claro essa estrutura do equilíbrio privado. Então, exemplo. Senti uma dor forte na ponta do dedo. Ai! Gritei e coloquei o dedo na boca. Gosto de sangue. Tirei o dedo, olhei e vi que o tinha espetado na agulha que usava em meu bordado. Droga de agulha, disse, e joguei a agulha pela janela. Então, separando as partes desse clipe privado. Primeiro. Senti uma dor forte na ponta do dedo. Sensação física. Ai! Gritei e coloquei o dedo na boca. Reação extintiva ou automática. Tirei o dedo, olhei e vi que tinha espetado na agulha que usava em meu bordado. Droga de agulha, disse, e joguei a agulha pela janela. Ações racionais. Então, lembrando sempre, coloque a causa antes do efeito. Mostre as sensações físicas, seguidas das reações extintivas automáticas, seguidas por ações racionais. Um aviso. Quando a gente vê essas coisas, a gente fala assim, ai meu Deus, tem que pensar nisso tudo na hora que está escrevendo e tal. Não, não. Não se preocupe com essas sugestões, essa estrutura, esse esqueleto. Escreva, quando você estiver escrevendo a primeira versão, escreva da sua maneira, livre, solto, na loucura mesmo, doideira, a primeira versão do seu texto. Coloque as ideias do papel, toda a sua inspiração, sem se preocupar. Na hora de reescrever, todas as sugestões aqui, que a gente coloca aqui, é na reescrita. Porque escrever de verdade, entendeu? Escrever é reescrever, 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 reler, ler em voz alta, fazer a segunda versão, terceira. Eu estou lá na minha ralação, no meu livro, é tudo reescrita. Você passa, você pega uma cena, você revê a cena, a estrutura. Reescrever até ficar pronta. É nessa hora que você pode analisar as suas frases, os seus trechos, os seus parágrafos e ver como é que está a ordem do que acontece. Veja se você está alternando clipes públicos e privados. Veja se existe esse jogo do subjetivo e do objetivo. Veja se seus clipes privados estão na ordem natural do evento. Leia em voz alta. Leia em voz alta, para mim, é uma das melhores técnicas. É uma técnica clássica, desde Shakespeare, desde Homero, veio da oralidade. E é uma técnica clássica de reescrita e revisão maravilhosa. E veja se está fazendo sentido. Quando a gente quebra a ordem dos eventos de um clipe privado, o leitor pode ficar confuso. Ele não entendeu o que está acontecendo. E como sempre gosto de lembrar, essas são sugestões. Não existe regra para criação literária. Você pode fazer de tudo e, na realidade, se faz de tudo. Mas eu acho importante conhecer esses elementos básicos, para você poder manipular, criando novos efeitos literários. No caso dos clipes privados, muitos autores, inclusive, eles quebram essa ordem de evento. Por exemplo, trocando uma reação instintiva com a ação racional, para dar a sensação de confusão, delírio, loucura. Uma sensação de sonho na narrativa. Então é isso aí por hoje. Esse é o Nitro Dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo Nitro Dicas, eu abordarei cenas e sequências. Que são as maneiras de dramatizar o arco de personagem, o desenvolvimento de um personagem na narrativa. Aguardo vocês lá no Nitro Blog, que é o meu blog de dicas para escritores, resenhas literárias. Onde tem meus contos lá, meus livros para download. E gratuito. E quem quiser, aula de inglês por Skype, que é o que eu trabalho com isso, é só entrar em contato com a gente. Fazer o marchãozinho aqui, básico. Um grande abraço e vamos continuar escrevendo. Porque escrever, pessoal, escrever é doido demais. Até a próxima. Tchau.